Boa noite! Esse aqui vai ser um vídeo curto, só comentando o negócio que eu tava pensando aqui. E também pra testar o microfone, porque eu tô colocando uma configuração diferente. Comente aí embaixo se você achou que ficou esquisito, tentando melhorar de pouquinho em pouquinho. Uma coisa que eu passo um bom tempo é aqui nesse site Twitch, né? Se você não assiste coisa de videogame, você conhece Twitch. Até quem não assiste coisa de videogame conhece também. E uns tempos atrás eu fiz um vídeo comentando sobre outros sites em que eu gostaria de colocar meus vídeos. E que eu tava procurando e não achava nada que atendesse. Me recomendaram o Odyssey. Eu acabei não criando conta, mas eu tô pensando em fazer... espelhar meu canal aqui. Faz uns meses já isso, mas... As coisas são devagar por aqui, sabe como é que é? Fora isso, eu tava pensando em live streaming, sabe? Mas eu não tenho tanto tempo pra isso. E aí tá dando esses... esses... Pobremas todos, que na verdade é a raiz do assunto desse vídeo aqui. Que são os problemas que estão acontecendo. As pessoas estão fugindo da Twitch. A Twitch tá dando problema pras pessoas. E a Twitch tá... Censurando umas pessoas e... Liberando geral pra outras. Mas aí... Essa parte não me interessa tanto. Na verdade a preocupação que eu tenho é que eu não acho que eu conseguiria manter uma rotina saudável. Ou provavelmente eu vou começar a fazer mais uploads no YouTube. O grande problema do YouTube é você achar os vídeos, né? Quando você vem aqui... Ó, tá revelando aqui o meu YouTube particular. Veja a minha página inicial do YouTube, a bagunça que ela é. Quando você chega aqui, você não consegue encontrar logo de cara a ideia de um serviço como a Twitch. E o YouTube tá tentando, né? Tentando desesperadamente. Correndo atrás de outros serviços. Tipo o Shorts, que nada mais é que o TikTok. A aba de Community, que nada mais é que o Twitter. Na verdade, a hora que você vem olhar aqui, pra você encontrar, você tem que dar um rolê, né? Porque quando você... Primeiro que tá aqui embaixo, né? Tem que vir até aqui embaixo. Aí você tem Gaming e Live separado. Eu ainda vou chegar aqui. Mas antes de comentar disso, tem outras plataformas também, né? Se você for olhar, por exemplo, na Omelette. Eu vi uma pessoa no Twitch comentando do Omelette. E era porque ela tava saindo do Omelette. Tava deixando pra trás. Eu acho que aqui não rola, não. Quando você entra numa plataforma dessas e você vê, tipo... Trocentas mil publicações e número de pessoas. Um milhão e tralala. Você sabe que eles estão, na verdade, colocando visualização e não pessoas ao vivo. Então, esquece. Esse aqui faz um tempo que eu vi. Desde 2020 surgiram várias plataformas, mas nenhuma delas decolou. Uma que foi pra frente, assim, bastante até. Inclusive, chegou a hospedar o canal Loading. Foi o Booyah. Só que o Booyah, ele é bem limitado, né? O foco dele é totalmente do Free Fire. E além do foco no Free Fire, assim, de vez em nunca você acha League of Legends sendo jogado por aqui. Bitcoin ao vivo, ok. E o grande lance é... Tá fechando. Eu vim aqui pra gravar esse vídeo pensando, né? Tipo, ó, uma plataforma que tava indo bem ainda, né? Booyah, poxa vida. Plataforma que tá florescendo. Deu a sorte de pegar o boom de 2020, né? Todo mundo em casa, por causa do Covid. O lance todo aqui é que eles estão desligando devagarzinho. E parece que não vai ter mais nenhum funcionário brasileiro. Então, ferrou. É um serviço que vai morrendo também. A gente volta aqui pro YouTube. Onde a gente pode fazer o seguinte. Gaming. Ele carrega. E você vem aqui em Top Live Games. Que não parece nem ser um link, né? Tem esse View All aqui no canto também. Quando você clica aqui, o que que acontece? Olha essa interface. O que que essa interface parece? Né? Nem é na cara, assim, né? Falta muito ainda pra ficar parecido. O grande problema é que tudo no YouTube ele trata como se fosse um canal. Vocês já repararam? Tipo, gaming. Você pode se inscrever no tema gaming. O que é furado. O que que vai aparecer na minha Subscription Box? Todo mundo que entrar online? Todo mundo que publicar qualquer coisa? Porque gaming aqui em geral, ele posta, por exemplo, Let's Plays, tá ligado? Você vê aqui, ó. Ó, Trending. Ah, das minhas Subscriptions. Por que que eu vou querer ver das minhas Subscriptions? Se eu tenho Subscriptions aqui? E muita gente quando vai procurar, procura como Live. E quando você clica em Live, aparece de tudo. Menos jogo. Então, Sei lá. Não agrega. Não agrada. Não atende. Mas é o próximo grande concorrente, né? Na hora que esses caras aqui conseguirem se definir. Principalmente tem mais as funcionalidades de dinheiro do... Da Twitch, né? Tipo, doações e aquelas palhaçadas com os bichinhos que ficam subindo. É o que vai fazer diferença. Aqui você vê, é praticamente a mesma coisa. Me chamou bastante atenção. Acho que aqui no final tem. Não, não é no final. Acho que é aqui em cima. Oficial. Aqui, ó. From the Publishers. Tem os oficiais do... Do... Do publisher e... Do jogo. Caramba, cadê? Recente. Home. Acho que é na home. Recente. Oficial. Outros jogos desse publisher. Isso não tem na Twitch. Super curioso. Super interessante. E quem sabe um dia vai pra frente. Por enquanto... Isso aqui continua sem concorrência. Porque a diferença tá... Tá gritante. Quando você fala de live streaming, as pessoas não falam de YouTube. O que é super curioso. Tipo, YouTube do tamanho que é. Quando se fala de live streaming, você fala de Twitch. E é isso aí. Videozinho curtinho. Só pra comentar isso mesmo. O que vocês acham dessa história toda? E... Quem sabe um dia eu abro uma live. No YouTube mesmo. Porque aí eu fico escondido. E aí, escondido assim... Eu consigo... Conversar diretamente mais com as pessoas. Né? O que vocês acham do microfone? Os filtros também? Comentem aí. Até mais.